Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa jaqueta aqui, ó, nossa jaqueta pérola, né? Jaqueta pet pérola, com design totalmente diferente, manguinha pra frente aqui, aonde é a patinha dos bebês, a gola totalmente diferente das outras jaquetas que a gente tem. E a gente vai tá fazendo ela hoje aqui com vocês. Bora lá fazer a nossa peça então? Então, mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça então? Olha só, gente, que manguinha gostosa. Vamos lá, é rapidinho. Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer a nossa jaqueta pet pérola. Vamos lá então. O que a gente vai precisar? Vai precisar de botãozinhos Rita, tá? Botãozinhos Rita. O tecido que eu tô usando aqui é cotele, tá? Cotele, ele tem um pouco de elasticidade, tá? É uma malha cotele, esse aqui. Não é o tecido plano cotele, é a malha cotele. Por que malha? Porque ela, ó, ela estica, ela tem elasticidade, tá? Então, não é o tecido plano cotele. Você pode tá usando também tecido plano, mas essa que eu tô usando aqui é a malha cotele, tá? Então, esse aqui é o filete da frente, uma vez dobrado. Esse aqui é o filete, né, da barra da nossa jaqueta, uma vez dobrado. A gola, duas vezes dobrado. A frente, duas vezes. As costas, uma vez dobrado. Aqui a ribana, duas vezes dobrado, tá? E aqui é a nossa manguinha, o diferencial da nossa manguinha, que é um fleise pelo alto, tá? Quanto mais alto é o pelo, mais bonitinho fica, tá? Então, a manga sempre com cor diferente do corpo, tá bom? Então, bora fazer a nossa peça, então. Você tem a opção também de fazer ela forrada, tá? Aí, se você quiser fazer ela forrada, você faz forrada. Aqui a gente não vai fazer forrada, vai fazer ela normal. Vamos preparar a manga aqui. Manga tem a costa e frente, tá? A parte aqui é a frente, a parte que desce aqui é a frente. E essa parte aqui é as costas, tá? Vamos pegar a nossa ribana. O que eu vou tá fazendo com a linha preta, porque eu vou até na overlock, daí eu passo a linha branca, tá? Na overlock, que eu vou dar acabamento na overlock, senão ela não para de sair esse espelo aqui, né? Se você não vai passar na overlock, pode passar um zigue-zague ou fazer a costura francesa aí, você coloca a linha branca, tá? Ó, leve a puxada, né? Ó, peça bem simples de fazer, bem básica mesmo. Pro inverno, tá? Como eu disse, se você quiser, você pode fazer ela com fogo, né? Pra ficar mais quentinho, tá? Então, aqui as nossas mangas. A gente já colocou a nossa ribana reserva, tá? Vamos pegar nas nossas costas. As nossas frentes. Aqui vamos pegar os ombros, tá? Aqui vamos pegar os ombros, tá? Ficou assim. Vamos pegar os nossos filetes aqui. Aqui. Tchau. 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 Mesma coisa desse lado. Tchau. Tchau. Ficou assim. Aqui a gente vai dar um acabamento aqui, tá? Aqui também. Ficou assim. Vamos pegar a nossa gola. Vamos fechar aqui até aqui, tá? A gola também, se você quiser fazer uma das golas com o Fraser, né? Com a pele sintética também dá. Vai ficar bonito. Aqui. É. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim, vamos virar a nossa bolinha. Vamos três pontar. Ficou assim, vamos lá. E aqui, vamos colocar o ombro com ombro aqui. Nossa gola ficou assim. Agora, eu vou no overlock, tá, gente? Passar o overlock aqui. Aqui. Aqui, tá? Vou passar o overlock aqui na peça e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Vou também já aproveitar e passar o overlock nas mangas. Já voltamos. Ficou assim. Agora, vamos colocar a nossa bolinha, tá? Aqui, no meio, né? Chegou aqui, a gente vai virar aqui o nosso colete, tá? Bem no meio também. E vamos pregar a nossa bolinha. Vamos lá. 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 Aqui faz a mesma coisa que fez lá no outro. Aqui faz a mesma coisa que fez lá no outro. Como eu expliquei pra vocês, essa parte aqui alta é as costas e a parte baixa é a frente, né? Então, vamos aqui. Aqui, só sai pelo até pregar ela, tá? Depois daí ela não sai mais pelo. Aqui, só solta essa aqui. Só até pregar. Aqui, só solta essa aqui. Assim, a mesma coisa que eu vou fazer na outra. Essa ribana aqui, você pode colocar preto, tá? Se você quiser mudar a cor, né? Vamos lá. 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 o overlock, pra dar acabamento aqui, e já volto pra mostrar pra vocês. Ficou assim. Passamos a costura aqui, agora vamos fechar as nossas mangas aqui, e o nosso lado, tá? Costura, costura aqui. Costura aqui, costura debaixo do braço, costura do lado. Assim, mesma coisa vamos fazer com a outra mão. Costura, costura aqui. Ficou assim, olha só. Como eu disse, vocês podem tá fazendo a ribana da manga de outras cores, né? Aqui, eu já dei acabamento na overlock. Agora, nós vamos pegar aqui o nosso filete, né? Aqui, a gente vai dobrar aqui e passar uma costura aqui, tá? Dos dois lados. Feito isso, a gente vai virar. E vai pegar aqui, ó. Filete aqui, do botão, a gente vai dobrar, né? No meio. Como a gente fez com a gola, tá? E vai vir empregando. E vai virar. Tira, deixa eu abrir. E vai virar. Tira. 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 Aqui eu tô fazendo com o mesmo cotelei, porque como eu já expliquei pra vocês, tem elasticidade, mas vocês podem fazer com a lua, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, dobrar aqui a nossa peça aqui. Ó, ficou assim. Agora, a gente vai no overlock de novo pra dar acabamento aqui, tá? Já voltamos. Ficou assim. Agora, vamos preespontar a nossa peça toda. Pra terminar. Vamos preespontar aqui a nossa peça toda. Vamos prestar aqui. Vamos lá. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Ficou assim. Agora, a gente vai colocar os botõezinhos. Vou cortar todos os fios, né? Vamos colocar os nossos botõezinhos agora. Tá? Colocar os nossos botõezinhos pra nossa peça ficar pronta. Bora lá, então. Aqui os botõezinhos. E aqui a nossa peça. Essas mangas que lindas que ficaram. Detalhe da manga bem na frente, que é onde é a patinha dos bebês de quatro patas. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupinhas pet. Agora, no inverno mesmo. É a época do ano que mais vendemos, né? Peças, roupinhas e acessórios pet. Então, bora aproveitar. E se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. Então, é isso, pessoal. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Beijos.